O anjo do céu, que trouxe pra mim, é a mais bonita, a joia bebê... Filha, quem passou aqui? Olha ali! Como assim? Oxi! O que é isso? O coelhinho da Páscoa passou aqui! O que é isso aqui? Vem ver, vem aqui ver! Olha isso aqui! Olha! Tira a foto daqui! Olha! O que você tem que fazer? Eu acho que você tem que... Ó, eu acho... Sabe o que tá escrito aqui, ó? Chegada! Bem-vinda à Caça aos Ovos! Ó, agora você tem que pegar a sua cestinha... E você tem que achar todos os ovinhos que o coelhinho colocou aqui em casa... Segue as pegadas, segue as pegadas! Ó, tem uma ali também, ó, bem na entrada! Segue as pegadas que tá no chão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que legal! E você tem que pegar a sua cestinha... E você tem que pegar a sua cestinha... POP, GOES THE WEASEL! A penny for a spool, a thread, a tuppence for a needle... That's the way the money goes... POP, GOES THE WEASEL! All around the mulberry bush... The monkey chased the weasel... The monkey thought it was all in good fun... POP, GOES THE WEASEL! A penny for a spool, a thread, a tuppence for a needle... That's the way the money goes... POP, GOES THE WEASEL! A penny for a spool, a thread, a tuppence for a needle... That's the way the money goes... POP, GOES THE WEASEL! POP, GOES THE WEASEL! POP, GOES THE WEASEL! POP, GOES THE WEASEL! THE WEASEL! The monkey thought it was all in good fun... POP, GOES THE WEASEL! 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 Olha que ele deixou. Senta aqui, vou tirar uma foto sua. Tira aí, papai. Nossa, ele achou, filha. Nossa, que ele deixou aí. E aí, abre pra ver o que é. Aqui, olha. Nossa, filha. Tá vendo? Ele chegou. Nossa, só porque ele saiu, ele veio. Abre, pega aí você agora. Nossa. A Sky. É a Sky, deixa eu ver. Mostra a Sky. Nossa. Nossa. É a Páscoa. Põe aqui dentro pra gente tirar uma foto. Assim, ó. Isso, peraí. Bom, pessoal, eu ia filmar antes dela chegar, mas não deu tempo pra explicar. A gente fez uma caça aos ovos com ela, então aqui, tá vendo? Eu coloquei as pegadinhas e aqui tava aquela cestinha. E com a coisa, como ela não come doce, os ovinhos que estavam no chão, é aqueles ovinhos de amendoim, sabe? O branquinho, o de bolinha. Então, eu enrolei no alumínio e coloquei e espalhei por aqui. E o ovo dela, como ela não come chocolate, era um que eu comprei, achei nas americanas, que só vem o brinquedo e o formato do ovo. E aí, eu fui e coloquei ele. E ela amou, vocês viram aí, né? E aí, filha, gostou? Tá comendo os ovinhos. Tá comendo! E a Sky? Que linda a Sky. Nossa! Eita! Eita!